Mensagem para o dia melhor Você já ouviu aquela frase, ofereça outra face? Bom, quando Jesus falou que se alguém nos batesse numa face, deveríamos oferecer a outra Jesus expressou um grandioso ensinamento que, se levado em conta Teremos a solução para todas as situações desagradáveis que surgirem em nossa vida Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater É uma metáfora que sugere que se a situação nos chega de forma desagradável Devemos mostrar a outra face, a face oposta Dar a outra face é mudar a paisagem É uma ação positiva diante de uma negativa Assim, quando todos atiram pedras, ofereça uma flor Quando todos caminham para o lado errado, mostre o passo certo Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto Acenda você uma luz, ilumine as trevas com uma pequena lâmpada Onde o vento sopra, frio, enrigelando corações Que o calor de sua alma seja a proteção e abrigo Se alguém caminha sem rumo, mostre-lhes as pegadas que conduzem a um porto seguro Onde a crítica azeda for o assunto principal Ofereça uma palavra de otimismo E quando todos parecerem perdidos, mostre o caminho de volta Quando a face da solidão se mostrar como única alternativa na vida de alguém Seja uma presença que conforta, ainda que uma presença silenciosa Por isso, onde a tristeza e o pessimismo marcam presença Seja você a oferecer a face sorridente e otimista da vida Mensagem para um dia melhor